E aí, tá tudo bem contigo? Eu tenho um amigo que me pergunta sempre, Humberto, tá tudo em riba? E a minha resposta é sempre, o meu astral está sempre mais lá em cima. Eu desejo, eu espero que o seu astral esteja desse jeito, principalmente hoje, né? Hoje é sábado, hoje é dia de descontração, hoje é dia de a gente relaxa, hoje é dia que muitos, inclusive eu, cometem pequenos excessos, né? Mas eu sei que você sabe do que eu estou falando. Então eu desejo a todos muita tranquilidade aí, em casa, ao lado dos seus entes queridos. E eu, sinceramente, eu desejo que tudo esteja em rota de colisão com tudo que há de bom. Eu vou fazer uma pergunta só para você. Me diz uma coisa, você conhece alguém, ou já conheceu alguém, que não gosta de viajar? De conhecer outros estados do nosso maravilhoso Brasil? De conhecer, além das fronteiras, outros países, outras culturas, outros hábitos? Pessoas falando idiomas que a gente não entende, visitando monumentos magníficos, mergulhando na história de outros lugares? Você conhece alguém que não gosta disso? Olha, é claro, eu não sei o que você está dizendo aí, mas eu vou dizer o que eu digo em resposta a essa pergunta. Eu nunca conheci, e tenho certeza que nunca vou conhecer, ninguém que não goste de viajar. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? É porque um grupo de agentes de viagens aqui em Manaus se reuniram com a missão única, única, de reagir coletivamente em prol, a favor dos seus clientes. Esse grupo, o que é interessante sobre ele, e tudo que eu soube e que eu vou agora dividir com vocês a respeito desse grupo, me foi repassado por uma grande amiga, agente de viagens, a Karen Peixoto. E a Karen me disse, Humberto, eu estou muito feliz porque esse grupo de agentes de viagens de Manaus começou assim meio tímido com oito agências. E hoje, já tem 26 agências formando a solidez, unidos todos aos propósitos desse grupo. Eu sei que vocês sabem, e se você não sabe, fique sabendo, que o diferencial que existe no profissionalismo dos agentes de viagens é que tudo o que eles fazem tem um caráter pessoal, presencial. O agente de viagens, ele cola nos clientes, literalmente, ele está ali. E tudo isso começa pelo seguinte, você chega na agência de viagens e diz, eu quero conhecer Paris. E o profissional do turismo, da agência de viagens, imediatamente, ele passa a ser o seu aliado, o seu cúmplice na realização desse sonho de conhecer Paris. Aí, a partir desse momento, ele fica abastecendo você com informações do que ver, do que fazer, do que beber, do que comer, de como desfrutar melhor a cidade das luzes que é Paris. E não só, eu estou usando Paris como exemplo, mas o agente de viagens, ele conhece os destinos, todos os destinos que eles tornam fáceis para os seus clientes visitarem. Mas, tem uma coisa aqui que vocês precisam saber. Em tempos recentes, me falou a Karen Peixoto, apareceram aí as ofertas de serviços turísticos, venda de passagens aéreas online, na internet. E, com a promessa, com o apelo, acho melhor dizer apelo, com o apelo de baixo custo, preços reduzidos, mil facilidades, muitos clientes foram convencidos a interromper o relacionamento com os agentes de viagens. E partiram em nome da comodidade, rapidez. Vocês sabem, né, como as pessoas compõem um apelo, principalmente quando o apelo tem a ver com uma venda. Olha, gente, essa história, infelizmente, dessas vendas na internet, não acabou muito bem para muita gente. Sabe por quê? Porque o coronavírus chegou sem avisar. O coronavírus, da noite para o dia, benga, derrubou um monte de gente. Como? Cancelamento de eventos, esse caos na saúde pública, pessoas perderam o emprego, pessoas que nunca adoeceram, adoeceram, algumas até... Vocês sabem o que aconteceu. Tristeza para lá, dor para cá. O coronavírus virou Manaus de cabeça para baixo. E várias cidades no mundo inteiro. Essa que é a verdade. O trade turístico não ficou de fora dessa tragédia humana. Não, não ficou, não. De repente, os voos foram cancelados. E o que aconteceu? Tinha um monte de gente com viagem programada para aquele período que começou no dia 13 de março, lembram? Uma sexta-feira 13, foi quando a coisa começou. O barco começou a fazer água. E o que aconteceu? Com o cancelamento de voos, as pessoas correram... Essas pessoas que compraram as passagens online, correram para o telefone para falar com os seus sites de venda, onde eles compraram as passagens, os pacotes de viagens. E o que aconteceu? Estava tudo congestionado. Eles não conseguiam falar com ninguém. Ninguém se entendia. Foi uma confusão sem igual. A imprensa divulgou isso a rodo. Muito bem. Muita gente correu para o aeroporto e lá no balcão do aeroporto ninguém se entendia. Parecia assim que uma torre de Babel, confusão, nenhuma informação. E o resumo disso tudo é que muita gente, esses que cortaram o relacionamento com a gente de viagem, ficou a ver navios, literalmente. E como consequência, não viajaram e herdaram uma grande dor de cabeça e muita apurrinhação. E alguns, minha gente, ainda não resolveram essa questão até hoje. Estão aí com a tendência do que vai acontecer com o investimento que fizeram, com o hotel que eles haviam pago com antecipação e tal. A confusão está total. Agora, vamos ver... Essa foi uma realidade. Vamos ver o outro lado da moeda. O outro lado da moeda tem a ver com os clientes que pegaram o telefone lá no meio de todos esses acontecimentos e ligaram para o agente de viagem, o seu agente de viagem e disseram, olha, e agora? Como é que fica? E o agente de viagem disse, fica tranquilo, eu vou cancelar as suas reservas, eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para que você não tenha prejuízo, para que você não tenha dor de cabeça. E resolveram, e resolveram muitas questões envolvendo os seus clientes e o cliente não saiu de casa para tratar desses assuntos uma única vez. Zero. Porque quem resolveu tudo para eles foram os agentes de viagem. E qual foi a perda deles? Uma perda, segundo a Karen Peixoto, a perda foi aquela frustraçãozinha, né, de tudo programado para aquele dia, não aconteceu, mas foi postergado, transferido para outra data. E eles não faziam parte, os clientes dos agentes de viagem não estavam lá no aeroporto no meio daquele caos, não estavam feitos malucos tentando falar com os sites que venderam essas passagens. Então, eu quero dizer para vocês que o agente de viagem é capacitado, ele conhece o destino, ele tem como meta a tranquilidade, a segurança e o prazer dos seus clientes. Até porque viajar sem segurança, prazer e tranquilidade, essa viagem não deve existir, ninguém deve fazer essa viagem. É exatamente essa, a fibra que compõe o profissionalismo do agente de viagem. O agente de viagem, ele está lado a lado, do começo ao fim da viagem. Por isso que, e isso aqui, vocês podem verificar se você ainda não tem um agente de viagem, o trabalho do agente de viagem não acaba quando ele te entrega os documentos, tudo preparado, os vouchers dos hotéis e tudo mais, dos transfers, não, não, não termina aí não. Existe o pós-venda, e sabe o que é o pós-venda? É que o agente de viagem fica aqui a postos, porque se você tiver algum problema lá no exterior ou em algum outro lugar do Brasil, tudo que você tem a fazer é ligar pra ele, ele vai entrar no jogo, ele vai lá pro teu quadrado e ele vai te ajudar a resolver os perrengues. Porque quem viaja está sujeito a perrengues, um monte de coisas que podem acontecer e que não estava lá no roteiro. Mas ele está aqui pra você não se sentir só, pra você não se sentir abandonado, longe de casa. Porque quando é agente de viagem, é legal, né? Porque a gente conhece coisas maravilhosas, mas no minuto que você desembarca no aeroporto, em qualquer lugar fora da sua cidade, você perde a sua identidade, né? Você fica, você vira só turista, você é só turista. Não é verdade? Mas o agente de viagem está aqui em casa, de olho em você. Você não, ele está totalmente invisível, você não pode vê-lo, mas ele está de olho em você. Então, eu quero fazer uma recomendação. O filho que é bom, né? Um bom filho, a casa torna. Vocês que cortaram o relacionamento com agente de viagem, que isso sirva de lição que aconteceu agora com o coronavírus. Que isso sirva de lição que quando a gente tem apoio, quando a gente tem uma base segurando a gente, tudo fica melhor, né? A coisa, ela se desenvolve muito, muito melhor e com menos perigo. Então, faz o seguinte, você cortou o relacionamento com agente de viagem, você mergulhou lá na internet, agora, você é o rei da cocada preta resolvendo tudo pela internet. Volta para os agentes de viagem, volta, faz isso. Porque o agente de viagem, ele está sempre de braços abertos, ele está sempre com o coração cheio de alegria, ele está sempre com um sorriso nos lábios, te esperando ali, firme e forte, para fazer com que o seu sonho de viagem se torne uma bela e inesquecível realidade. Eu comecei o comentário falando sobre a pesquisa, né? Se alguém, se alguém, se você conhece alguém que não gosta de viajar. Pois bem, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, e essa pesquisa deu deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso? A pesquisa mostrou que é difícil encontrar alguém que não goste de viajar. Alguém que não tem o sonho de uma grande viagem para um local exótico, lindo e maravilhoso. Essa pessoa não existe, pelo menos é o que eu acho. Gente, um bom fim de semana, tudo de bom para vocês, e não esqueçam da máscara quando forem lá fora para falar com a gente de viagem de vocês. Conhecer lá a agência de viagem que vai levar você para realizar os seus sonhos. Mundo afora. Te cuido. Ah, o Brasil. Somos fortes. Somos plurais. Somos continental. Multicultural. Somos criativos. Somos alegres. Somos receptivos. Somos muitos países dentro de um só país. Somos belos por natureza. Um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. Temos chapadas. Temos chapadas. Temos praias. Montanhas. Serras. Selvas. Florestas. Temos rios. Diversos biomas. Temos maravilhas do mundo. Temos índios. Brancos. Negros. Temos tudo. E tudo se mistura no turismo. De norte a sul, o turismo está em todos os estados, movimentando as economias locais e é a mola que impulsiona a economia brasileira. O turismo representa 8% do PIB. São mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. Movimenta mais de 50 diferentes segmentos da economia. Hotéis, restaurantes, transporte, guias locais, museus, parques, profissionais autônomos e muitos outros. Temos uma das maiores indústrias do setor no mundo. Mas não é só sobre números. É sobre pessoas que vivem e sobrevivem do turismo. São milhares de famílias que trabalham e dependem do turismo. É sobre regiões que têm no turismo sua principal indústria e fonte de renda. E para que tudo isso aconteça, você é o personagem principal. Essa indústria precisa que você continue viajando. E o Brasil precisa de você viajando pelo Brasil. O Brasil tem potencial, tem vocação e tem paixão pelo turismo. Teremos que ser mais sustentáveis, valorizar as nossas belezas, nosso povo, desbravar o nosso Brasil com cuidados e segurança. É o momento do Brasil ser o seu destino. Temos muito a explorar e continuar se superando a cada dia. Viaje pelo Brasil com seu agente de viagem. O Brasil inteiro depende de você. Amém. Amém. Amém.